Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vânia Martins, por que vigilantes não podem trabalhar de barba? Vânia Matias, por que vigilantes não podem trabalhar de barba? Vânia, olha só, a segurança privada, quando começou no Brasil, muitos donos de empresas eram coronéis aposentados, pessoas que vieram da área militar e eles trouxeram com eles toda aquela disciplina militar, então proibiam o vigilante de fazer barba, tem que fazer ordem unida quando você está fazendo o cu de vigilante. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, vigilante era tratado igual um recruta mesmo, pagava 10 toda hora e era chamado de lixo, de mochiba, parecia que ele estava num quartel. As coisas foram mudando, algumas coisas foram mudando, alguns lugares ainda é assim, talvez é por causa da concorrência, eu lembro que quando era assim tinha só uma escola aqui, e fazia o que queria, depois hoje tem 3, tem lugar que tem 30, então cada um tem um louco jeito. Não faz sentido nenhum o vigilante não poder estar com a barba dele, até porque a barba faz parte da masculinidade, mas desde que esteja feitinha, igual aqui do Ediland Soares, está feitinha, está certinha, não está aquele troço aqui embaixo, não, é uma barba cuidada, bem feita, cheirosa. Beleza, minha esposa gosta, quando eu tiro ela, um beijo para minha esposa, ela não gosta que eu tire a barba. Então assim, se você ver as Forças Armadas Americanas, em qualquer país do mundo, não tem esse negócio de barba, aqui no Brasil, soldado não pode usar barba, vigilante não pode usar barba, espera um dia que isso acabe, se eu tiver uma empresa, eu garanto para você, eu garanto para você, se um dia eu tiver uma empresa de segurança privada, o vigilante da minha empresa vai poder trabalhar com barba, desde que seja uma barba bem cuidada, porque a lei não proíbe que ele trabalhe com a sua barba, desde que esteja bem feita, não pode estar trazendo um mal ou dor, está feita, tem que estar bem cuidado, beleza? Agora, eu fiz um vídeo falando sobre o vigilante, porque o vigilante não pode trabalhar barbudo, inclusive eu falei em questão de lei, parece que tem alguma coisa na lei que dá a entender na portaria e tal, que o vigilante não pode trabalhar barbudo, mas você vai de interpretação. Mas lá no meu vídeo está muito bem explicado, você dá uma olhadinha lá, só pesquisar aí no YouTube, por que o vigilante não pode trabalhar armado, por que o vigilante não pode trabalhar com barba, beleza? Armado aí trabalha, tem que trabalhar armado, né? Gostou do vídeo? Então dê um joinha, ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP, assista a todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal, e não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se, ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada. Vigilante QAP, assista a todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Legendas por TIAGO ANDERSON